Os são os jovens que adoecem E a refusão enquanto está ausente E a fonte em um sorriso E só nós estemos braços A quem procura abrir Porque o teu avião É verdade Ter paixão é a beleza Ter vontade é ter coragem Lá em casa tem um poço Mas nada é muito limpar É um cara filmando aí, Grilão Vamos bater na janela Do seu quarto Deu pra entender E o caminho é o sol Por que esperar Se podemos começar Tudo de novo Agora mesmo A humanidade é desumana E o neguinho é tratado Só não sabe quem não quer Quando o sol bate Na janela Do seu quarto Lá em casa tem um poço E o caminho é o sol Cadei um ponto seu para trás Poderíamos mudar o mundo Sem loucura nossa coragem Tudo é dor Nossa, não passa isso pra mim Grilô, quem vai é o Grilô? Eu quero sair Eu não sei como se esconder, velho Eu não sei como se esconder, eu não sei como se esconder Eu não sei como se esconder, eu não sei como se esconder O caminho é o sol Para de filmar esse merlinho, checa Sai aqui, velho